Olá, amigos e amigas da Rede Previdência, eu sou Natasha Gullitz e estarei com vocês nesta quarta-feira trazendo as notícias, julgados e informações mais atualizadas do mundo previdenciário. Antes de começarmos, eu quero agradecer a todos que estão inscritos no canal, que nos acompanham com regularidade e convidar para que se comuniquem, que comentem, que debatam conosco as notícias que são trazidas, as suas dúvidas, vamos interagir. E também convidar aqueles que ainda não estão inscritos no canal para fazerem, ativarem o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Temos conteúdo de segunda a sábado, todos os dias, conteúdo atualizado e com muita qualidade. Então, fica o convite para que se inscrevam no canal, ativem o sininho e acompanhem e não deixem de comentar todos os vídeos, as notícias que vocês ficam com mais dúvidas, vamos debater. E antes de começarmos, também quero convidar a todos para que hoje, às 19 horas, acompanhem o programa Ao Vivo, Doutor. Hoje, doutor Ney Araújo e Fábio Leão estarão com convidados Zé Merson Lênis e João Badari, tratando sobre as principais revisões previdenciárias. O programa estará ótimo, então não perca 19 horas aqui no canal da Rede Previdência Ao Vivo, Doutor. Vamos às notícias do dia. Eu quero trazer para vocês hoje algumas notícias selecionadas atuais. Trarei para vocês um pouquinho de como está a reforma da Previdência na Espanha, como que é a proposta que foi apresentada para repercutir na solução de um problema que vem ocorrendo em todo o mundo, não só no Brasil, que é o aumento da expectativa de vida e a baixa natalidade. Como eles vão enfrentar essa questão na reforma da Previdência? Por que eu trago essa notícia? Lembrando que, quando ocorreu a reforma da Previdência aqui no Brasil, a qual fez dois anos recentemente, se trouxe na proposta, numa das primeiras propostas apresentadas, a possibilidade de um sistema muito parecido com o que ocorria no Chime, que é a proposta de capitalização, a qual não foi aprovada. Mas é interessante ficarmos de olho em como o resto do mundo vem enfrentando essa problemática do sistema previdenciário, a qual é igual para todos. Ainda quero trazer notícias sobre o Pente Fino no Rio Grande do Sul, um novo mecanismo de combate à fraude que o INSS está trazendo e implementando para diminuir as fraudes ou iundas de empréstimos consignados para os aposentados e pensionistas. Ainda trago mais dois julgados do Tribunal Regional Federal da Quarta Região sobre o benefício assistencial e o critério de renda para a concessão do benefício e um julgado sobre pensão por morte para filho dependente maior inválido. Vamos seguir, que essas notícias hoje estão imperdíveis. A primeira notícia que eu quero trazer para vocês é sobre a proposta apresentada pelo governo da Espanha. A Espanha hoje tem uma expectativa de vida em torno de 83 anos e uma natalidade em torno de 1,23 de filhos por mulher. Então, implementando essa problemática do aumento da expectativa de vida baixa natalidade que impacta e reflete diretamente no sistema previdenciário. A proposta apresentada pelo governo da Espanha é de um aumento na contribuição previdenciária, sem que com isso haja necessidade de postergar a idade da aposentadoria. Aqui no Brasil, quando ocorreu a reforma da previdência, nós fomos pela linha de aumentar a idade, de aumentar os requisitos para a concessão do benefício como forma de enfrentamento dessa problemática. Então, hoje, nós temos aqui no Brasil o aumento da idade mínima para a concessão do benefício de aposentadoria. Lá na Espanha, eles estão apresentando essa proposta de aumentar a contribuição previdenciária em 0,6% e de uma forma contingente e temporária. Esse valor da contribuição previdenciária, esse aumento, seria dividido em 80% para os empresários e 20% para os trabalhadores e entrará em vigor em 2023, com revisão regular a partir de 2032. Depois de 2032, pode ser anulado se o estado financeiro do sistema de pensão permitir. A ideia dessa proposta é assegurar a sustentabilidade do sistema público de pensão. Então, há uma previsão na Espanha de que em 2035 eles terão um número de 16 milhões de aposentados ao invés de 9, ou seja, é uma disparidade bem grande. Vamos ver como será o próximo andamento, mas seguimos aqui a rede de previdência acompanhando as notícias do mundo inteiro em matéria previdenciária. Número de gaúchos que perderam auxílio-doença do INSS pode aumentar no estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul teve um corte de 5.750 auxílios-doença através do pentefino realizado nesse ano, em 2021. Aqui, nós temos que cerca de 70% do total de perícias realizadas no ano ocorreu o corte do benefício, a suspensão, o cancelamento. E esse número ainda pode aumentar. Hoje, nós temos cerca de 173 mil convocados em todo o país. E o Rio Grande do Sul é o estado com maior número de convocações, em torno de 11.816. O que se traz, o gerente do INSS, aqui do gerente executivo do INSS no Rio Grande do Sul, ele trouxe um dos principais problemas nessa perícia, em que os segurados não levam atestados e médicos, exames médicos atualizados, gerando o cancelamento do benefício. Então, fique de olho se você foi convocado para o pentefino. Nós já colocamos em outros vídeos, o link estará aqui embaixo também no link para verificar se o seu nome está na lista de convocados. Marque a perícia até 11 de novembro para não ter o seu benefício suspenso ou cancelado. E na ocasião da perícia, leve exames médicos e atestados médicos atualizados, possibilitando que com isso venha a ser mantido o seu benefício. Também quero trazer para vocês uma notícia boa. O INSS está implementando novas medidas de combate à fraude nos empréstimos consignados. Essa medida será a implementação de uma assinatura eletrônica para validação de empréstimos consignados que venham a ser realizados de maneira digital por meio de dispositivos eletrônicos, celular, computador, tablet. Já quando o benefício é contratado dentro de uma agência bancária, não será exigida essa assinatura eletrônica, pois a documentação já é conferida pelo funcionário da agência bancária, da agência da instituição financeira que está concedendo o empréstimo consignado. Então, a ideia seria diminuir os empréstimos que são fadados através de meios eletrônicos. Essa assinatura eletrônica será conferida através de um convênio com o Instituto de Registro de Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas do Brasil. E o período de teste do programa será nos próximos 120 dias. Após isso, o INSS tem uma expectativa que 2,1 milhões de assinaturas eletrônicas sejam feitas mensalmente. Vamos aguardar, então, como que se dará essa implementação, se essa medida surtirá efeito, pois é muito importante medidas que combatam e diminuam o número de fraudes, a qual aumentou muito nos últimos dois anos, nos empréstimos consignados de aposentados e pensionistas. Então, essa é a terceira notícia que eu trago para vocês. Quero trazer ainda a notícia de dois julgados bem importantes aqui do Tribunal Regional da 4ª Região. O Tribunal Regional da 4ª Região, ele traz como notícia um julgado recente que foi definido um benefício assistencial a um idoso que é casado e sua esposa possui uma doença grave e recebe mais de dois salários mínimos. Ela é aposentada por invalidez e recebe um adicional de 25%, ou seja, recebendo até mais de dois salários mínimos. O Tribunal Regional da 4ª Região analisou que o critério de miserabilidade, embora a renda ultrapassasse um quadro de salário mínimo, o critério de miserabilidade estava presente, pois o segurado que estava pleiteando esse benefício, ele teria idade mais de 65 anos e teria um AVC, o que exigia a aquisição de medicação de uso constante. E a sua esposa, devido à doença grave, também exigia uma medicação de uso constante, o que comprometia quase 100% da renda. Dessa forma, e aqui eu vou trazer um trecho do voto do desembargador João Batista Pinto da Silveira. O relator entendeu que estão preenchidos os requisitos da idade, uma vez que o idoso possui mais de 65 anos, e o requisito de hipossuficiência. Ressalto outros cinco, os cuidados que se fazem necessários para a parte autora em decorrência de sua deficiência, incapacidade ou idade avançada, geram despesas com a aquisição de medicamentos, alimentação especial, tratamento médico, psicológico e fisioterápico, entre outros. Tras despesas podem ser levadas em consideração na análise de condição de miserabilidade da família do demandante. Então, foi analisada a vulnerabilidade econômica desses idosos, do idoso que pleiteava o benefício assistencial, e levada em consideração os gastos constantes de sua esposa, ainda que recebesse mais de dois salários mínimos, dessa forma, concedendo o benefício assistencial. Lembrando que o benefício assistencial, ele é devido ao idoso, ou deficiente, que garante o pagamento de um salário mínimo mensal para esses que vivem em estado de miserabilidade. E a última notícia que eu quero trazer é referente a uma mulher com problemas neurológicos que receberá a pensão por morte do pai e da mãe. A sexta turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu por unanimidade conceder duas pensões por mortes a uma mulher de 51 anos, que foi reconhecida como incapaz para o trabalho por ser portadora de epilepsia desde os 11 anos de idade e um leve retardo mental. Sua mãe faleceu em 2013 e seu pai em 2017. Porém, foi constatado que a invalidez, que é a incapacidade da dependente filha, embora maior, ela já existia anteriormente ao óbito, gerando o direito à concessão das duas pensões por morte. E aqui trago mais uma vez um trechinho do voto do desembargador federal João Batista Pinto Silveira, que foi o relator nesse caso e destacou que há elementos aptos a amparar as alegações da demandante, que à época do óbito do segurado já se encontrava incapaz, preenchendo os requisitos para o recebimento da pensão por morte desde o óbito dos instituidores. Então, dessa forma, os magistrados entenderam que a incapacidade laboral existia na época do falecimento dos pais e persistiram já por longa data, concedendo então as duas pensões dos geritores para a filha que hoje possui 51 anos de idade, mas já possuía a incapacidade desde os 11 anos. E a última notícia, né, que eu quero aproveitar aqui para trazer para vocês é que a Câmara de Florianópolis aprovou a criação do regime de previdência complementar. Então, ficamos de olho. O regime da previdência complementar, ele passa a valer para os novos servidores públicos que tomem posse após a implantação do regime e há um prazo de 180 dias após a implantação para que os servidores mais antigos possam optar pela migração para o sistema ou não. Migração essa que deve ser estudada e analisada como cautela para os casos concretos de cada servidor. Essas são as notícias dessa quarta-feira, 17 de novembro. Comente as notícias, esclareça suas dúvidas, siga o canal e não perca daqui a pouquinho ou ouviu o doutor.